No contrabaixo, Betônia Na bateria, Márcio Teixeira Na percussão, Tônio Bias Na outra percussão e back vocal, Menina Na guitarra e nos brincadeiros mágicos, Manuel Cordeiro No contrabaixo, Betônia Com o senhor da bossa nova, Capodô, Ferrago, Roque, Roque Roque Roque, Roque Roque, Roque Roque É a voz boa, no Rebe, Naê Cultura, Cintestão, Trâmbula, Betônia Tinha pílula amarela, toda a liberaçaça peruana Só porque o filho, o concerto, o beijão, o velho tem E tomate, e tomate, antes da virtude, o carnaval A gente vira no mar abaixo, e ae, oi, 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 oi O irmão tava com um paletro, e saiu no calero, e saiu no calero Um vinhozinho chocolate queijo, e o tanto é bom Ah, eu pergunto e você responde, é dessa que eu gosto Mas a gente vira no mar abaixo, e ae, oi, oi, oi Ai, oi, 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 oi Um vinhozinho chocolate queijo, e o tanto é bom A tequila no merengue, é dessa que eu gosto, é dessa que eu gosto Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL